A Vera e a minha esposa, a esposa do Danilo, estão organizando um grupo do WhatsApp das esposas. Cuidado com o que vocês vão colocar lá ou nós acabamos no grupo. Vai ter espiando. A ideia é o Jorafes. Se der um dos Jorafes, descobre dele. A ideia é no mínimo. Eu já infiltrei uma espiando. Já? Já tenho uma espiando. Agora, como faz parte da minha organização, como meu ordenador, eu vou achar aqui. Na próxima não pode reservar a mesa. Fala para o potinho. Mistura tudo. Nós temos agora, hoje, ainda, disponível para fornecer para os colegas que quiserem adquirir Quatro cachaças. Não sei se o Danilo precisa receber isso.